A fatalidade aconteceu no início da tarde desta segunda-feira. Um bebê de aproximadamente seis meses, em situação grave de saúde, deu entrada na unidade de saúde básica do bairro Planalto, em Pato Branco. A tarde desta segunda-feira foi bastante movimentada neste sentido. O corpo de bombeiros aqui de Pato Branco foi acionado para o bairro Industrial em um atendimento de desobstrução de vias aéreas de um bebê. Pouco tempo depois, a notícia de que no bairro Planalto, um bebê já havia chegado em parada cardíaca e acabou morrendo. Nós viemos até a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Pato Branco saber de como foi o atendimento dos profissionais de saúde do município que tentaram salvar este bebê, que infelizmente não resistiu. Para saber as causas agora do que levou o falecimento desta criança somente após a necrópsia realizada pela Polícia Científica através do Instituto Médico Legal aqui de Pato Branco. A equipe, na verdade, ela chegou em parada cardíaca, a equipe reanimou, tentou fazer a reanimação, chamou o SAMU, mas infelizmente essa criança não resistiu. A equipe reanimou, tentou fazer a reanimação,